Folha BR, em cima da notícia, nesse dia 2, vejam vocês um dado interessante aqui, um fato interessante. Em frente à aldeia do artesanato, ponto turístico, em frente à rodoviária, existe aqui um grande terreno. Nós sabemos que esse bico aqui é da própria prefeitura. Vejam vocês, a área está aberta, sem muramento, sem conservação adequada e com mato já tomando conta do local. Mas acontece que vizinho a esse terreno, tem um terreno ainda maior, de quem nós ainda não sabemos ser o proprietário. Vejam aqui a condição da calçada. Gente, propriedade muito valorizada no centro da cidade. Propriedade de quem dispõe de recurso para, no mínimo, manter aí uma condição de cuidado básico. É visível aí o abandono da propriedade, diante aí de, pelo menos, no mínimo, dois pontos turísticos importantes da cidade. E, claro, vizinho à praça central. Então, vejam vocês, diante da rodoviária, está aqui na lente da folha, diante da rodoviária, diante também da aldeia do artesanato, e vizinho à praça central, onde, inclusive, se realizará o carnaval aí nos próximos dias. Vejam vocês a situação dessa propriedade particular, sem muramento, sem nenhum cuidado, propriedade de quem tem recurso, propriedade de quem pode realmente fazer algo em termos de cuidado básico, mas que não é feito. E não há também, da prefeitura, nos parece, até pela situação da propriedade, nenhuma cobrança para que isso seja feito. O proprietário não é cobrado para que faça algo por essa propriedade. É isto. Vamos saber de quem é essa propriedade e vamos manter aí essa matéria em pauta. Folha BR, em cima da notícia. Atenção. 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 Obrigado.